Fala Galinha do Sexto, tranquilo? Quem fala é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, primeiramente, vamos aqui então à nossa nova unidade, que é a parte 2 do adjetivo. Lembrando que a parte 1 do adjetivo e todas as duas partes do substantivo foram matérias de teste que vocês fizeram, ok? Então, vamos lá. Essa altura do campeonato aí, que vocês estão vendo esse vídeo aí, talvez vocês já tenham aí a nota de vocês ou ainda vão ter. Vamos lá então, mas não se preocupem com isso agora. Vamos aqui para a unidade. Então, vamos falar de flexão de adjetivo. Da mesma forma que a gente falava de flexão de substantivo, ou seja, que flexionar é mudar, nós vamos falar de adjetivo. Vamos lá, flexão de gênero. Assim como o substantivo, ele pode ser uniforme ou biforme. Uniforme, uni, uma, uma forma. Biforme, bi, dois, duas formas, ok? Então, beleza. Aí tá lá. Então, quando você tem uniforme, uma forma, quer dizer que ele vai se escrever da mesma forma. Olha só. Não vai mudar, mesmo mudando de gênero, por exemplo. Porque estamos falando aqui de flexão de gênero, masculino e feminino. Olha aí, ó. O amigo cordial. Cordial é o adjetivo. Percebe que ele não muda quando fala a amiga cordial. O café quente, a água quente. O café que é masculino mudou para o gênero feminino virou água, né? E continua, o adjetivo não mudou. Então, ele é uniforme. Agora, biforme é quando muda. Olha só, vamos lá. O rapaz bonito, a moça bonita, viu? Mudou o masculino para o feminino, a palavra bonito vai mudar também. O homem misterioso, a mulher misteriosa, viu? O adjetivo misterioso teve que mudar para o feminino. Então, é biforme. Cara, de adjetivo é bem mais fácil essa parte, cara. É bem mais fácil. Pelo menos na parte de gênero, sim. Não tem muito mais o que se dizer. Flexão de número, plural e singular. Vamos lá. Sincero, sinceros. Então, a primeira regra é botar o S. Claro que nem tudo é assim. Livres, livre e livres. Azul, azuis. Que tem essa regra aí do U e do L, que você tem que tirar o L e botar o IS. Bombões, que é a regra que você, quando termina em M, troca o M pelo N e bota um S. Infeliz, infelizes. Botou o ES porque terminou com Z. Ou seja, são as regras do adjetivo. Ok? Para botar para o plural. Embora o livro aqui não se aprofunde muito nessa parte. Simplesmente porque ele não achou pertinente. Não achou interessante fazer isso. E realmente não é uma coisa que a gente vai esquentar a cabeça, entendeu? Essa aqui, ó. Do... Da ordem do adjetivo, ou de dois adjetivos juntos, né? Que é aquele que ele fica falando assim, ó. Fique ligado, ó. Quando dois elementos formadores forem adjetivos, só o segundo elemento vai para o plural. Ou seja, azul claros. Porque só o claros ficou para o plural. Porque tanto azul quanto o claro são adjetivos. São adjetivos. Então só o segundo vai para o plural. É uma regra só para, né, lembrar. E quando for um adjetivo e depois o substantivo? Faz como? Olha aí, ó. Que é uma... Aqui, ó. Cadê? Nenhum deles vai para o plural. Olha só. Saias, azul, piscina. Acabou. Porque o primeiro é adjetivo e depois é substantivo. Tintas, amarelo, ovo. Não vai para o plural, tá? Tem a exceção aqui do primeiro que eu esqueci de ler, né? Aqui, ó. Surdo, mudo, surdos, mudos. Que é uma exceçãozinha, tá? Tá bom. Belezinha, então. Agora aqui. O grau do adjetivo. Cara, o grau é um pouco mais diferente, tá? Do substantivo. Ele é o mais chatinho. O grau do adjetivo, ele vai ter o grau comparativo e superlativo. Tá ok? Vamos lá. Quando você fala em comparativo, você está comparando. Por exemplo, se eu falo fulano é melhor do que fulana. Eu comparo dois elementos. Eu tenho dois elementos. Fulano e fulana. E estou comparando. Agora, quando é superlativo, eu pego um e destaco no meio de uma multidão. Por exemplo, o fulano é o melhor da sala. Eu não estou comparando ele com alguém. Eu estou destacando ele. Eu posso fazer o contrário. Falar que ele é o pior da sala também. Tá? Aqui, ó. Quando é comparativo, ou seja, dois elementos, você vai ter esses três comparativos. Igualdade, inferioridade e superioridade. Vamos lá. Igualdade. Você vai ter a presença do tão quanto. Tá? Fulano é tão inteligente quanto cicrano. Inferioridade. Menos do que. Vamos lá. Ou menos que. Né? Fulano é menos inteligente que cicrano. É de inferioridade. Eu estou detonando fulano. Agora, superioridade. Né? Fulano é mais inteligente do que o cicrano. Ok? Do que ou que. Esse é o comparativo. Agora, o superlativo, como eu falei, eu estou enaltecendo. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos dividir em dois. Em superlativo, relativo e o absoluto. Vocês vão ver a diferença. Vamos lá. O relativo. Vamos lá. Temos assim. De inferioridade. Superlativo e inferioridade. Esse leão é o menos voragem dos animais. Ou seja, eu estou pegando ele e destacando para baixo num grupo. Falando que ele é o menos alguma coisa. E superioridade, ele é o mais voraz dos animais. Então, esses são os relativos e superlativos. Né? Ah, mas qual a diferença desses para, por exemplo, o absoluto? O que acontece? É... Você, como você é do absoluto, né? O que você quer... O que que acaba acontecendo? O absoluto, ele é a característica, né? Da pessoa, a característica do sujeito, né? Do elemento que você escolheu. Seja ele qual for. Né? Ele... Ela, vamos dizer assim. Ela não tem uma relação com outras pessoas. Com outros elementos. Ok? Olha só. Deixa eu... Vou olhar aqui. Quando você falava aqui, ó. Esse leão é o menos voragem dos animais. Você tinha um elemento, que é o leão. E você, assim, destacava ele entre os outros elementos. Agora, por exemplo, quando você fala, Ana era muito magra, você não tem outro elemento. Entendeu? Você não tem outro elemento. Então, você só tá falando que ela era muito magra. E usou o muito. Então, vamos lá. O absoluto, então, superlativo... Ele pode ser dividido. Ele pode ser analítico ou sintético. Quando é analítico, tem essa presença do muito. Tá? Ana era muito magra. Acabou. Agora, o sintético não tem o muito. Ana era magérrima, né? Não macérrima. Conserta aí, por favor. Passei um G isso aqui. Tá? Ana era magérrima. Ou seja, o analítico, ele é maior, ele tem duas palavras muito magra. E o sintético é uma palavra só no lugar dessas duas. Magérrima. Ok? E aqui tem uma lista só disso. Olha aí, ó. Quando você quer falar muito audaz, audacíssimo, muito baixo, baixíssimo ou ínfimo, bom. Ele vai ficar boníssimo ou ótimo. Tá bom? Capaz. Capacíssimo. Muito capaz, né? No caso. Entendeu? Comum, comuníssimo. E por aí vai. Aí você pode dar uma olhada aqui. Tá? Uma lidinha. E vai até aqui, mais ou menos. Aí aqui, tem alguns casos que eles são exceções. Exemplo. O bom. Quando você vai comparar, usar o comparativo, vai virar melhor. E o superlativo, ótimo. Tá ok? Não existe mais bom. Mal também. Pior ou péssimo. Grande, maior ou máximo. Pequeno, menor ou mínimo. Alto, superior, supremo. Baixo, inferior, ínfimo. Tá? São as exceções de quando você vai usar o comparativo ou superlativo. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou passar aqui uns exercícios pra vocês. Até a próxima. Beijo do sinistro. E aí, tchau. E aí, tchau.